Oi meu povo, tudo bem, hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série entre amigas. E hoje nós vamos falar sobre produtos que nós reprovamos nesse primeiro semestre aí do ano. Semana passada já tivemos os nossos favoritos do semestre, então vá lá conferir depois de assistir esse vídeo, se você ainda não conferiu. E agora esse tema é o contrário, o que a gente não gostou de experimentar. Eu espero muito que você goste desse vídeo, já dá aquele clique no gostei, comenta aqui embaixo pra eu saber, chega a te falar e bora começar. Ai gente, esse tipo de vídeo pra mim é muito difícil, porque eu tenho uma memória fragilizada, né? Você sabe disso. E acaba que quando eu não gosto do produto, não dá certo com a minha pele e tudo mais, eu já dou. Aí é aquele negócio, não tá aqui nos meus olhos, eu não lembro mais dele. Mas eu separei aqui alguns, porque eu tinha feito um vídeo lá pras outras redes, e por acaso esses produtos ainda estavam aqui. Eu falei, então vou ser vocês que eu vou falar nesse vídeo. Vou começar com a máscara de sobrancelha em gel da Bruna Tavares. Eu estava com uma super expectativa nessa máscara. Quer dizer, estava, mas não estava ao mesmo tempo. Porque os produtos de sobrancelha da Bruna Tavares, eu não consigo achar a minha cor certinha. Porque ou fica muito acinzentado, ou fica muito escuro. É uma coisa complicada. Comprei esse na cor Dark Brown, e sim, dá pra perceber, né, que ele é bem mais escuro que minha sobrancelha. Mas não é nem isso que me fez reprovar ele. Gente, ele é muito molhado. Não sei se você consegue reparar como que vem produto aqui. E mesmo você tirando bastante, porque a gente já tem essa mania, né, tanto com máscaras pra cílios, com tudo. Você vem tirando aqui, mas parece que não é o suficiente. Que eu tiro, tiro, tiro e continua com bastante produto aqui. O que não facilita em nada na hora da aplicação. Ainda mais pra sobrancelha, né, que a minha então, que é bem pequenininha. Então eu tenho que ter uma certa delicadeza. E com esse produto eu não consigo ter delicadeza. Não consigo. Então, assim, não rolou pra mim. E o outro da Bruna Tavares, que eu nem sabia. Pra mim era o meu que tinha vindo com defeito, não sei. Porque eu não tinha visto realmente ninguém falando. Mas depois que eu comentei, muita gente falou que já tinha visto isso. Que, enfim, que é essa máscara aqui da coleção Disney 100. Gente, olha que coisa malinda essa daqui. Mas não seca. Gente, o que aconteceu com isso aqui? Assim que você tira, você já consegue reparar que ela é mais molhadinha, tá vendo? E eu lembro que eu usei até aqui em vídeo com vocês. E aí eu apliquei. E, gente, ela não secava. Eu ia piscando, ia carimbando tudo aqui. E não é uma coisa assim, demora pra secar. Não. Nos meus cílios ele não secou. E é triste, né? Porque é uma máscara linda. Mas não rolou também. Protetor facial, controle de oleosidade da Nidys. Eu adoro essa marca. Mas esse protetor aqui não rolou. Eu fui com uma super expectativa que eu comprei na cor bege médio. E ele funcionou até pra minha pele. Fala que tem FPS 70, niacinamina, vitamina E. Tem bastante coisa legal. Porém, gente, não ficou legal na minha pele. Parece que ele não adere na minha pele. E olha que eu não tenho muito problema. Na verdade, eu quase não tenho problema com isso de aderência na pele, sabe? E eu tentei usar, assim, com outros hidratantes, achando que era incompatibilidade. Mas também não rolou. Não fica bonito na minha pele. Assim que eu aplico, já começa a abrir. E como eu disse, eu não tenho problema com isso. Nem com base, nem com protetor. Com nada de ficar abrindo. Então, muito esquisito. E foi uma coisa que, assim, eu não consigo usar. Não consigo. Porque fica feia. Eu falo, não vou sair feia, entendeu? Então, eu não consigo usar. Tá aqui cheio. Lip Balm com brilho da Dalla Makeup. Esses daqui, eu lembro que eu comprei mais por conta da bala dele. Porque a embalagem em si é meio feinha, né? Meio sem gracinha, assim. Olhem esses brilhos. Quando eu vi, eu pensei. Nossa, vai ter brilho que não acaba mais. O cheirinho é gostoso. É um cheirinho bem suave. Mas, gente, não. Ele não tem brilho, não. É só um balmezinho mesmo. Transparente. O máximo que acontece é vir um pouquinho só de brilho. Que eu não sei nem se você vai conseguir ver por aí. Porque é realmente, assim, uma coisinha ou outra de um glitterzinho, assim, que foge daqui, sabe? Mas eu realmente achei que fosse ficar algo mais brilhante. Não só um balmezinho. E também, como balme, eu não achei que ele hidrata tanto. Meus lábios, você sabe que é bem ressecadinho, né? Então, pra balme labial, minha filha, eu sou bem chata. E esse daqui, então, não tem brilho. Eu falei, ah, não hidrata, não tem brilho. Não quero. Blush iluminador do Boticário, da linha Intense. Foi uma coleção de paçoca. Ele, assim, digamos que ele é só meio reprovado. Porque ele é bonito. Ele não é um produto feio. Tipo, assim, ruim. Não é, sabe, ó? Ele é assim. E ele tem bastante brilho. É um brilho muito bonito até. Mas ele fala que é um blush iluminado. Mas na minha pele... É mais ou menos. Eu não gostei muito com o blush. Eu gostava mais de misturar ele. Então, eu pegava um blush mate e misturava ele. Porque quando eu aplicava só ele, ficava muito brilho. E eu não sei se deu pra reparar. Não sei se dá pra reparar aqui também. Deixa eu pegar mais, espera. Que ele tem uns brilhos mais grossinhos. Algumas partículas. E eu confesso que eu não sou muito fã quando tem uma partícula um pouco maior. Pra aplicar nessa região, eu gosto de uma coisa mais suave, sabe? Ele tem um cheiro de paçoca. Mas é uma paçoca salgada. Que eu confesso que se eu ficar cheirando muito, me enjoa. Mas não é o tipo de coisa que me incomodou, assim. Porque eu não fico sentindo quando eu aplicava ele. Pra usar só como iluminador, ele ficou escuro. Então também não rolou como iluminador. Porque como eu disse, ele tem até um brilho bonito. Ó, tá vendo? Que brilho bonito que ele tem. Mas se fosse um pouquinho mais claro, ele ia rolar. Mas como ele é blush, então acho que ele tinha que ter um pouco desse fundo de cor. Porém, não foi o suficiente pra minha pele. E o brilho dele, como eu disse, ressaltou muito os meus poros. Então somente ele, eu não curti muito não. Então você viu assim, não é que ele é um produto ruim, não é isso? Mas, hum, faltou ali. Serum da Melu. Quando eu comprei esse serum, óbvio, né? Que eu já sabia que não ia ser algo tão potente. Até porque, gente, Melu, ela é mais pensada num público jovem. Você vê que é uma linha mais colorida, mais divertida. É realmente a proposta dela. Então eu já imaginava que não seria um super serum. Por ser um serum mais voltado, pensado para os jovens. Porém, eu achei ele... Maneirinho. Não me agrada muito. Quando você aplica, hum, você não vê muita diferença. Esse daqui fala que é um serum detox. Aí é bonitinho, né? Que fala que é de melancia. O cheirinho é muito, muito suave. Eu quase não sinto ele assim. Ele é um gelzinho, ó. E você vai espalhando. Ele é bem fininho, tá? Bem, bem, bem fininho mesmo. Talvez até para quem tem a pele oleosa. Pode até ser que tenha essa impressão aí que goste dele. Porque ele é muito fininho. Mas depois ele some na pele. E eu não sinto nada. Nem a hidratação. E ele tem aqui ativos hidratantes, sabe? Aí você pode falar. Ah, Jéssica, mas ele é fininho. Ele some na pele. Por isso que eu gosto. Ok. Como eu disse, para quem tem a pele oleosa. Pode até achar que, nossa, ele é maravilhoso. Porque ele some na pele. Mas pele oleosa também precisa de hidratação. Talvez deixar para os jovens mesmo, né? Afinal, eu já sou uma jovem de 33. Então, assim, não é o público-alvo desse produto, né? Tem isso também. E não dá, gente. Eu tinha que colocar aqui a base da Pocahosa. Diferente da da Virginia. Foi tudo errado. Porque eu comprei na cor errada. Comprei na cor BR24. E assim, ficou mais clara. O subtom também não ficou legal. Mas eu consegui testar essa base. Então, o problema não foi esse, assim. Quer dizer, foi também. Mas eu consegui testar de qualquer jeito. Já tem vídeo aqui dela no canal. Então, assim. Se você for lá, dá aquela olhadinha. Se você já viu, né? Também. Você vai ver que nem ficou, assim, tão feia na minha pele. Ela não é nada do tipo de base que eu mais gosto. Não tem essas características do tipo de base que eu mais gosto. Eu percebi que, ao longo do tempo, ela marcou bastante as minhas linhas. E não só marcou, como deu aquela evidenciada. Gente, eu só tenho pavor. Até porque eu sou incomodada com isso daqui. Então, assim. Eu não quero que esse vinquinho aqui, ele ressalte, sabe? Mas ela também evidenciou bastante aqui, ó. Abaixo dos olhos também foi bastante. E o que eu percebi é que, para eu usar ela, teria que ser assim. Na verdade, eu nem sei. Tá muito bom. Tranquilo. Porque eu ia falar que teria que ser no muito frio e muito seco. Só que eu testei ela com frio. O tempo mais seco. E, mesmo assim, ela me deu bastante oleosidade. Também não gostei por esse ponto. Eu gosto de base, mesmo que seja uma base glow. Mas que não me deixe com tanta oleosidade ao longo do dia, sabe? Ou então, assim. Ai. Eu já sei que a base é uma base glow. Ou que tem essa característica. Então, eu sei que eu vou usar ela quando o tempo tá um pouco mais seco. Um pouco mais fresco. Não vou usar quando tá um calor muito úmido e tudo mais. Porque eu sei que minha pele já produz mais oleosidade. Mas com essa base, não. Mesmo eu usando ela num tempo mais fresco, mais seco. Me deu mais oleosidade. Produziu mais oleosidade na minha pele. Não curti essa base. Eu tô perdida, gente. Teve mais alguma coisa que eu não gostei esse ano? Irineu? Você não sabe nem eu. Se teve, eu já dei. Eu não lembro mais. Então, assim, eu quero que você me conte aqui o que você experimentou esse ano que, assim, não rolou pra você. E bora lá no canal das meninas pra gente conferir os reprovados delas também. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.